Falando em Natal, ontem teve um show em Caçador com a presença da banda da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Centenas de pessoas prestigiaram o concerto no Parque Central José Rossi Adame. Além das músicas, o evento foi marcado pela presença do papai e mamãe Noel, da banda sinfônica de músicos do Contestados e outras atrações também. A realização do evento foi da Prefeitura de Caçador e da Câmara de Dirigentes Logistas. A nossa equipe conversou com a organização do evento. Vamos assistir? Olha, a gente sempre, a CDL promove um evento todo ano, um evento de Natal. Nosso objetivo é trazer o espírito natalino para as pessoas. A gente procura há vários anos trazer um grande show de Natal. Este ano a gente escolheu a banda da Polícia Militar de Florianópolis. A gente fez o convite, fomos muito bem aceitos e conseguimos trazer eles aqui. Então isso é para nós, ficamos lisonjeados com isso e com o objetivo de trazer essa alegria para a população. Então a banda sempre esteve presente junto com a tropa em momentos de alegria, de tristeza. A banda inicialmente servia para motivar a tropa, né? Mas atualmente a banda é uma estratégia de comunicação e relacionamento com a população. Então onde a gente vai, a gente conecta a Polícia Militar e as pessoas, né? É um evento bacana por lá também. Até a próxima.